beijo, 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 ó lá galera, cheguei aqui, a gente conheceu um pessoal bacana demais, ó, dizem que, vai vir, eu quero que você venha descer daqui, ó ó, moleque ele sabe ó, ah não, eu tenho que montar uma pista dessa, ó, que é ver, Jani também pega um, Thiago, vou te dar isso aqui, ó, você vai fazer como é que faz uma pista dentro do quintal de casa? o quintal do menino no quintal de casa, hein, Thiago Reis, ó ó, ó, louco, hein um cai pra direita, outro cai pra esquerda, ó Thiago, ó Thiago, vai na fé aí, tá quase mais duas vezes vai dar saltinho mano, acordei agora tô vendo os comentários do vídeo do meu carro novo tá muito massa os comentários, muita gente curtiu eu quero saber aí, mano, é quero agradecer a Deus aí, mano, pela por essa conquista, pra mim foi isso é louco, tipo, nenhuma realização de sonho, mas é, muito mais que isso, tá ligado, é é, curtiram ou não curtiram o carro novo? um carro aí exclusivo, um carro que tem poucos aí no Brasil, um carro lindo eu particularmente amei, gostei demais, tô muito feliz curtiram ou não? mano, Renato dominou no carro, mano, sério, que isso, velho olha isso, mano, que carro incrível, mano acabou de sair no canal do E, vai lá, acompanha, porque o vídeo tá top demais, sério, que isso, pai acertou, nego, acertou, é nóis, sério mesmo meu Deus vou abrir, vou abrir ai meu Deus do céu não, mano, eu deixei a porta aberta mano, eu vou fechar, eu vou abrir olha o carro no escuro com o que, galera, ó, você aperta aqui, ó, olha mano, é pra você ter um boa noite mesmo, tá ligado? você chega, ó nossa olha os LED, mano olha aí os LED que coisa linda, mano e aí Obrigado.